Olá, alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos e produtos químicos, assim são os orgânicos. Em todo o processo de produção são utilizadas técnicas que respeitam o meio ambiente. Esse mercado que movimenta 400 milhões de reais por ano aqui no Brasil é um dos destaques da 8ª edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar. Quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Daniela Almeida. A 8ª edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária tem espaço também para mostrar o Brasil rural sustentável. É a Praça dos Orgânicos que reúne cerca de 15 empreendimentos que divulgam a produção de alimentos ecologicamente correta. Ao todo por ano, o Brasil movimenta cerca de 400 milhões de reais com a produção de orgânicos. E esse mercado cresce cerca de 20% em média por ano. Neste local, nós temos um pouco da mostra dessa diversidade. São cafés, mel, compotas, sucos, vinhos. E também nós vamos conversar aqui com o Isaías, que é produtor no Rio Grande do Sul. E o senhor, o que está achando da feira para divulgar os produtos orgânicos produzidos pela agricultura familiar? Sempre é bom um espaço desse, onde a gente consegue mostrar o nosso trabalho e apresentar o fruto do nosso trabalho para os consumidores. Agora explica pra gente o que é um produto orgânico. O produto orgânico é produzido sem o uso de agrotóxicos e produtos sintéticos. É produzido à base de matérias orgânicas. Isso é bom para o consumidor, mas é bom também para o produtor? Sim, para o produtor é bom porque ele consegue produzir um produto limpo. E para o consumidor também consegue consumir um produto sadio e com mais vida. O produtor não tem contato com o agrotóxico? São preservadas também as nascentes, os mananciais próximos dessa produção? Sim, a gente tem todo esse trabalho, o contexto da propriedade, o todo da propriedade. Explica pra gente o que é que o senhor produz. A gente produz principalmente banana e outros produtos também, como goiaba, figo, uva e outros produtos. E agora a gente está trabalhando também com a polpa do açaí, é o fruto da palmeira jussara. Muito obrigada por sua entrevista, Isaías. Mais informações sobre produtos orgânicos você encontra no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br, NBR, na cobertura do Brasil Contemporâneo. Lembrando que a 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar vai até domingo e a NBR vai transmitir ao vivo toda a programação, incluindo debates e shows. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.